Existe um ancestral que ficou muito ligado à prática desse bastão, se eu não me falho a memória, foi Leon Langkwai. O senhor poderia falar um pouquinho da importância desse ancestral dentro desse processo da genealogia? Você está querendo dizer Leon Itai, sobre o bastão? Desculpe, Leon Itai. O nosso ancestral Leon Itai, ele é dito que ele foi um bastoneiro do junco. Por quê? Porque os juncos muitas vezes ficavam encalhados, porque os fios muitas vezes não eram muito profundos, apesar do fundo do junco ele ser chato. Então, o bastoneiro utilizava, eram vários, utilizavam o bastão para empurrar o bastão. Então, por ele ter esse tipo de atividade, muitas pessoas associam que ele teria sido um grande expert em luptenpungua. O próprio patriarca Ip Man disse para Grand Mestre Moyat, que para ele, o que ele viu, a pessoa associada a luptenpungua, que teria mais habilidade, teria sido Fon Silchen, que é uma pessoa que muitas vezes ele não está citada dentro da linha direta da genealogia do patriarca Ip Man, mas é uma pessoa de extrema importância para o sistema Wing Chun. Então, quer dizer, é muito difícil nós identificarmos um ancestral especialista em alguma coisa. Lembrando uma coisa importante, a gente tende a nomear especialistas, especialista, esse é especialista em Sil Nintal, esse é especialista em Ti e Sal, especialista em algum componente do sistema ou alguma particularidade do sistema. De fato, dentro da minha visão, o mais importante é você dominar todo o sistema e não ser especialista em uma parte do sistema. Então, muitas vezes é melhor você não ser especialista no sistema e ter uma visão ampla do domínio do sistema como um todo e não sendo um grande especialista em um aspecto do sistema. Por quê? Porque tudo isso é uma composição. Por exemplo, o bastão faz parte do sistema, as facas fazem parte do sistema, assim como o boneco de madeira também. Então, qualquer elemento, ele vai ter sua validade a partir do momento que ele componha o sistema e não que ele seja exercido de maneira isolada. Rapidamente, para o público entender e ficar claro as diferenças de listagem. Entre o nível Lutin Pung Kwan e a trilogia anterior, quais são as diferenças dessa listagem? Em relação à postura, movimentação? O senhor poderia dar um apanhado para nós? Muito diferente. Por quê? Porque, como eu havia falado para você, dentro desse processo do sistema, existem alguns movimentos que, por manifestarem uma fase, que é uma fase que é uma fase que em chinês chama de pô, que é uma fase de rompimento, eles atuam de maneira oposta às fases anteriores, que é justamente o caso do Lutin Pung Kwan. Então, ele é um contraponto do que acontece anteriormente no sistema. Então, se no sistema você trabalha movimentos focados no centro, movimentos que são enfatizando algum tipo de energia, no Lutin Pung Kwan você vai ver o contraponto disso. Tanto que você vê que no Lutin Pung Kwan você vai encontrar a ênfase em apenas um movimento de ataque, que seria o Piu Kwan. Não existe uma multiplicidade de movimentos. Esse é um movimento único. Por quê? É um movimento único, previsível, onde ambos os lados sabem quando ele irá acontecer. Mas a importância está exatamente em como prepará-lo, como atuar na prefiguração desse processo. E isso que é um dos grandes desafios. Por isso que, para quem conhece bem o sistema Wing Chun, enxerga perfeitamente a importância e, acima de tudo, a integração, por exemplo, do Lutin Pung Kwan dentro do próprio sistema. E, a despeito de muitos acharem, como eu havia dito, que o Lutin Pung Kwan seria incorporado ao sistema tempos depois da sua fundação. Muito obrigado, Mestre Lair Mamura. Muito obrigado a vocês. Por favor, postem perguntas no nosso blog, que elas poderão ser respondidas pelo próprio Mestre Lair Mamura. Muito obrigado. O Lutin Pung Kwan E aí